Seja muito bem-vindo ao canal do SRZD de Ouro e na Fazenda 15, reta final. Estamos na penúltima semana e tem muita coisa pra contar pra vocês. Me chamo Moisés Lopes, eu sou comunicador e influenciador digital. Vamos lá? Solta a vinheta! Ai, esqueci, soltei, não tem vinheta. Vamos lá, gente! Trazendo pra vocês as notícias da penúltima semana da Fazenda 15. Com a saída do Yuri, é claro que tocou muito o WL, que ficou arrasado. Lili, tonzão, também. Lili chorou pela casa porque as pessoas não esperavam que o WL ficaria tão impactado com a saída do Yuri. Muito! WL sentou no sofá e ficou arrasado. Ele não conseguiu sair, se mover e chorou muito. Os parças sentiram uma pancada muito forte. Mas essa situação toda, Márcia Fu, com sua sensibilidade... Sem ser... Já começa, Senhor! Nossa, Jesus! Márcia, com sua sensibilidade, foi a TWL, abraçou e deu todo o seu apoio. É claro que a volta da Nádia, pessoa, e a do Black, deixou Jaqueline estarrecida. Sim, gente! Jaqueline ficou sem reação. Jaqueline tinha pensado na cabeça dela que César Black iria sair. E que ali o povo ia ter certeza que tudo que César Black, a forma de se posicionar no jogo, estaria errado. Só que quando Jaqueline vê César Black retornando, Jaqueline não tem reação. Jaqueline ficou passada. E Jaqueline não guardou. Não foi só na expressão. Ela chegou a verbalizar. Depois, num certo momento pela casa, ela comentou com o Charlie e até mesmo com César Black, que não esperava que César Black voltaria. Abre aspas, eu estou sem acreditar até agora. Eu sei, imaginava com toda a minha certeza que você ia sair. Jaqueline ficou passada. E isso vem se remoendo pela casa durante um bom tempo. Márcia Fu, que não gostou do retorno do César Black, não deixou isso em branco. Foi falar exatamente com as pessoas que não poderia ficar assim. Eu não quero César Black no jogo. Eu não quero, não quero, não gostei. Não quero nenhum chai, nem o César Black aqui. Pelo amor de Deus, gente. Será que o povo lá fora não viu? Só que aí, meu querido, César Black que voltou, voltou grandão. Voltou batendo no peito. Só que tem uma coisa. Jaqueline, numa discussão com César Black e outras pessoas da casa, porque Jaqueline é a fazendeira da semana, se posicionou dizendo que não sabe mais o que fazer. Ela não sabe como se posicionar no jogo. Ela não sabe mais o que fazer para permanecer. Porque as pessoas votam nela. E quando ela vota nas pessoas, as pessoas colocam ela como inimiga. Jaqueline chorou, foi para o quarto desesperado. E César Black foi até ela para consolar. Márcia, que estava deitado na cama, levantou e falou Ah, pelo amor de Deus, agora vai ser assim? Ah, por favor, né? César Black não gostou. E foi falar assim, gente, impossível. Aqui todo mundo tem que ser inimigo. Aqui todo mundo tem que ser um contra o outro sempre. Quando um está mal, eu só quero poder ajudar, porque Jaqueline me viu mal com a saída. E foi me ajudar. E ele estava assim, sem palavras. Ela foi me ajudar. Eu estava precisando de ajuda. Quando uma pessoa minha sai e eu fico arrasado, ela vai me consolar. E por que eu não posso consolar ela agora? E Márcia foi discutindo. É claro que o Chay, tranquilo e calmo, pegou força com César Black e ficou o tempo inteiro na festa, durante os afazeres da fazenda. Só que quando foram para a casinha da árvore, César Black e Chay, teve uma farpa que pegou. Eles começaram a discutir. Por quê? Chay está com um ranço muito grande de Márcia Fu. César Black está colocando na cabeça das pessoas que ainda estão que a Márcia não presta. Ele tirou o foco da Jaqueline. Ele tirou o foco do André. E passou toda a sua energia, junto com o Chay, para a Márcia Fu. E Márcia, que está andando pela casa e está sabendo, não está calada. É claro que ela está protegendo muito o Radamés, porque agora eles estão pensando como vai ser. Porque é a penúltima semana. E é claro que o jogo essa semana vai dar o que falar. E eles já estão sentindo isso, porque na contagem, eles sabem que na próxima semana já é a final. E um deles vai ser o campeão dessa edição da Fazenda 15. Durante a semana, é claro que a coisa pegou um pouco de foco. As pessoas desceram para a prova do Lampião. E quem ganhou o Lampião foi o Chay. Lampião esse que na prova deu o que falar. Gente do céu. W, L e Chay juntos foram má comédias. Mas W, L e Tomzão são uma comédia melhor ainda, eles comentando na casa. Por conta das tarefas e as coisas que tinham que ser feitas. Chay voltou com esse Lampião. E esse Lampião, que no dia da indicação, indicação essa, que foram bastante... Vamos botar aqui? Olha aqui. Olha como é que ficou a indicação. Por quê? Jaqueline foi a fazendeira. Fazendeira essa que colocou César Black. Nessa situação, na votação da sede, sabe quem foi mais votado? Rada mais. Então a dinâmica foi assim. Quando o Chay pegou o Lampião e pôde ler... Sabe o que aconteceu, gente? A prova lá do Lampião deu que tinha que trocar o povo da Baia pelo povo da sede. Aí foi aquele troca-troca, aquela confusão. Gente, bota aqui de novo. Aí ficou assim essa formação. Aí desceram no dia seguinte para o quê? A prova do fazendeiro. É claro que o povo não ia deixar de votar na Jaque. Então a Jaque faz parte disso aqui. Jaque desceu. Tomzão desceu. Gente, André desceu. E quem voltou a fazer dele foi o André. Porque ficou assim, tira um, bota o outro. Vai, tira um, bota o outro. E na dinâmica toda, ficou esses quatro. Cinco, sete, sete. Como é que ia ser? É muita gente para a roça. É muita gente para a eliminação. Sim, porque a eliminação dessa semana foram duas ao mesmo tempo. André, volta fazendeiro. Bota André aqui. Produção, André. Voltou fazendeiro. Então ficou esse povo aqui para ficar. César Black, Radamés, WL e Tomzão ficaram na Berlinda. E qual deles voltou para casa? Dois deles. Porque a dinâmica final foi exatamente o seguinte. Eles desceram, todos eles. Fizeram as mesmas dinâmicas de comentar, de falar o que incomodava, quem deveria ganhar, quem não. Isso tudo vem rendendo. Só que eu posso dizer para vocês, ninguém esperava que o primeiro a voltar para casa, o primeiro, seria o WL. WL que voltou para casa, voltou feliz e não acreditando no seu retorno. Lili ali abraçou, a Mamusca abraçou muito ele. E ele tentava sem acreditar. Só que o programa ao vivo continuava. Porque ali ficou César Black, ali ficou Radamés e Tomzão. E Galisteu, como sempre, linda, inteligente, deu a notícia primeiro de quem seria o primeiro eliminado daquela noite. E Radamés foi o primeiro eliminado. É claro que isso não quer dizer que são de voto ou quem saiu o primeiro com mais ou menos pontos. Não. É bem aleatório. Mas Radamés foi o primeiro. Radamés agradeceu sua participação e ali continuou o jogo ao vivo. Logo em seguida, ficou César Black e Tomzão. E aí, gente? Quem vocês acham? Quem vocês acham? É claro! A casa estava na expectativa e Galisteu entrou na casa para poder anunciar que Radamés foi o primeiro eliminado. Márcia Fu e Shai foram os dois mais atingidos daquele momento e que ficaram sem o chão. Márcia ficou no sofá chocada, chorando. Shai foi para o quarto porque ele não estava aguentando. Só que Galisteu teve que voltar para dar notícia, como eu havia dito. E Shai teve que retornar para a sala. Ali mostrou toda a sua tristeza. Ao iniciar a saída, Jaqueline e André ficaram em silêncio. Lili comemorando a volta. E sabe o que aconteceu? Foi a hora de dizer quem era o eliminado da semana. E o eliminado da semana, o segundo, foi César Black. César Black deixou a sete. E Tomzão comemorou a sua volta. Veio agradecendo e muito feliz. E quando entrou na sede, é claro que WL, Lili, abraçaram e comemoraram muitíssimo. Só que André e Jaqueline ficaram em silêncio. Jaqueline ficou estarrecida. O jogo virou. E ela não imaginava que o César Black ia sair. Agora foi o contrário. Lembra lá atrás? Que Jaqueline ficou estarrecida porque ele voltou? Agora Jaqueline ficou estarrecida porque ele saiu. Porque ela não achava. Na cabeça dela estava todo mundo colocando ele como o melhor. E ela não sabe o que está acontecendo aqui fora. Jaqueline ficou horas, horas estarrecida. E pensando o que está acontecendo. Ela verbalizava lá a palavra sem acreditar. E assim aconteceu. Galisteu volta ao vivo para dizer que ainda, no mesmo dia, todos iam participar da prova. Gente, última semana da Fazenda 15. Se preparem. Porque vai ter festa, vai ter reencontro, vai ter prova. E olha que a Fazenda, na última semana, está prometendo. Então compartilha, comenta, envia, porque na próxima sexta-feira, você vai saber quem foi o campeão da Fazenda 15. Tchau. Fica com a gente, que a gente tem vídeo toda semana. Tchau, tchau, tchau.